Pessoal, nós vamos resolver agora então a segunda avaliação, a prova que foi a segunda avaliação da turma 4 da disciplina Química Geral e Inorgânica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte no semestre 2023.1, tá certo? Vamos lá então. Bom, a primeira questão da prova então nos diz o seguinte, uma solução A é obtida pela adição de 145 ml de HCl 0,575 mol por litro a 493 ml de uma solução de HNO3 com pH 1,39. Então misturo uma solução de HCl com uma solução de HNO3 e obtenho aí uma nova solução que evidentemente será ácida, né? Bom, uma outra solução B é obtida pela mistura 235 ml de hidróxido de sódio com pH 11,57 a 316 ml de hidróxido de estroncio com pH 12,09. Então obtenho uma solução que é a mistura de uma solução de hidróxido de sódio com uma solução de hidróxido de estroncio, evidentemente essa solução terá um pH básico, né? Por óbvio. Bom, então vem aí as perguntas, né? Qual o pH da solução A? Qual o pH da solução B? E qual o pH da solução resultante da mistura das soluções A e B, né? E quando você for efetuar os cálculos, assume que os volumes são aditivos, né? Bom, estou misturando, no caso da solução A, uma solução de HCl com uma solução de HNO3. HNO3, evidentemente são dois solutos diferentes, né? HCl e HNO3 são solutos diferentes, não obstante, as duas soluções são duas soluções de ácidos fortes, ácido monoprótico, inclusive, enfim. As duas soluções, do ponto de vista do íon H+, são duas soluções de mesmo soluto, do ponto de vista do íon H+, bem entendido. Então, nós podemos utilizar a conhecida relação M1V1 mais M2V2 igual a M3V3. Solução de HCl, 0,575 mol por litro é a concentração, o volume são 145 ml, mais a solução de HNO3, 493 ml. A concentração de H+, a concentração de H+, não é fornecida diretamente, mas é fornecido o pH, que é 1,39. pH menos o log da concentração de H+, então, a concentração de H+, será 10 elevado a menos 1,39. Bom, 145 ml mais 493 ml, o total é 638 ml, né? E então, resta saber aí a única incógnita, M3, que é a concentração em íons H+, resultante da mistura dessas duas soluções. Fazendo o cálculo, então, nós encontramos uma concentração de H+, de 0,162 mol por litro, pH menos o log da concentração de H+, então, isso nos fornece um pH de 0,79. No caso da solução B, o raciocínio é absolutamente análogo, né? Mas como eu estou lidando aí com soluções básicas, me interessa a concentração de OH-, em ambos os casos é fornecido o pH, né? O pH da solução de hidróxido de sódio é 11,57 e o pH da solução de hidróxido de estronço é 12,09. Mas como nesse caso eu vou calcular o íon comum aí, a concentração do íon comum, que são OH-, tanto hidróxido de sódio quanto hidróxido de estronço, são bases fortes, 100% ionizadas, são dois solutos diferentes, evidentemente, mas do ponto de vista do íon OH-, eu estou a misturar duas soluções de mesmo soluto, então, vou usar a mesma relação, né? M1V1 mais M2V2 igual a M3V3. Mas detalhe, nesse caso, me interessa a concentração de íons OH-, foi fornecido o pH, né? Bom, pH mais pOH é igual a 14, né? Então, de 14 subtraindo o valor do pH, eu obtenho o pOH, né? Então, para a solução de hidróxido de sódio, esse pOH é 2,43, e para a solução de hidróxido de estronço, esse pOH é 1,91, né? Então, elevando 10 a menos o valor do pOH, no caso do hidróxido de sódio, e também no caso do hidróxido de estronço, eu vou obter a concentração de íons OH-, né? Então, o volume da solução de hidróxido de sódio, 235 ml, o volume da solução de hidróxido de estronço, 316 ml, né? A concentração de OH- é 10 elevado a menos o pOH, né? Então, a soma dos dois volumes, né? 235 mais 316, o volume total da solução aqui é 51 ml, né? O que me dá uma concentração, então, de íons OH-, de 8,64 vezes 10⁻³, um pOH, portanto, de 2,06, e um pH de 11,94, né? Conforme esse livro já era previsível, né? Estou misturando soluções de duas bases, né? Evidentemente, o pH resultante também será básico, perfeito? Vamos, então, agora, na sequência, responder aí, calcular qual é o valor do pH da solução resultante da mistura das soluções A e B. Bom, para a solução A, a solução ácida, né? Nós já havíamos calculado uma concentração em íons H⁺ de 0,62 mol por litro, mais o volume total da solução, né? Somando a solução de HCl de HNO3, volume total de 638 ml, então, nesses 638 ml, eu tenho um total de 0,1034 mol de íons H⁺. Para a solução B, a solução básica, nós havíamos calculado uma concentração em íons OH⁻, né? De 8,64 vezes 10⁻³ mol por litro, mais o que eu tenho, o total da solução, da soma, né? Da solução de hidroxysódio e de hidróxido de estronço, é um volume total de 551 ml. Então, nesses 551 ml, o que eu tenho é 4,761 vezes 10⁻³ mol de íons OH⁻. Conforme nós sabemos, os íons H⁺ reagem com os íons OH⁻ na proporção 1 para 1, né? Em mol, produzindo moléculas de água. Bom, eu tenho 0,1034 mol de H⁺ e 4,761 vezes 10⁻³ mol de OH⁻. Eu tenho mais H⁺ do que OH⁻, o que já me deixa antever que a solução resultante da mistura das soluções A e B será uma solução ácida, tá? Bom, do número total de mols, não, do número de mols de íons H⁺, eu subtraio o número de mols de íons OH⁻. Essa subtração vai me fornecer qual é o número de mols de íons H⁺, que restarão no sistema, né? Os íons OH⁻ vão ser completamente consumidos. E só que eu misturei as soluções A e B, então o volume agora é o volume total, né? Então, a mistura dessas duas soluções, 1189 ml ou 1,189 litro. Então, dividindo o número de mols de íons H⁺, que ficaram remanescentes na solução, né? Do total, subtraio o número de mols de íons OH⁻, o que resta, né? É o número de mols de íons H⁺ presentes no sistema. Dividido pelo volume total da solução, eu encontro uma concentração de íons H⁺ de 0,083, né? Mol por litro, pH menos o log da concentração de íons H⁺. Isso me permite calcular, então, o pH de 1,08 para a solução resultante da mistura das soluções A e B, encerrando, assim, então, o primeiro problema da prova. Questão número 2, então, nos diz o seguinte. Um certo ácido monoprótico tem pKa igual a 9,719. Quando os 6,54 gramas desse ácido são dissolvidos em água, formando 250 ml de solução, o pH é igual a 8,76. E pergunta-se, então, qual é a massa molar do ácido, né? Bom, pKa é menos o log de Ka, então, pKa é igual a 9,719, o que me dá um Ka e me permite calcular, né? Um Ka de 1,91 vezes 10 a menos 10. Ele é um ácido, né? Um ácido monoprótico, então, a cada molécula do ácido que se ioniza, eu produzo um íon H⁺ e um íon, um ânion, né? Correspondente, né? A base conjugada desse ácido fraco, as concentrações são iguais, dividido pela concentração do ácido, né? Bom, o pH foi fornecido, né? POH, perdão, 8,76. pH mais POH é igual a 14, né? Então, o pH é 5,24. Então, 10 elevado a menos 5,24 é a concentração de uns H⁺. Mas como a concentração do ânion tem o mesmo valor, vai ficar essa concentração, então, de H⁺ ao quadrado, dividido pela concentração do ácido. Com isso, eu calculo uma concentração do ácido de 0,173 mol por litro, né? Concentração molar é o número de mols, dividido pelo volume da solução em litros. A concentração do ácido, acabamos de calcular, né? Como sendo 0,173 mol por litro. O volume é de 250 ml, ou seja, 0,25 litro, né? O que me permite calcular, então, e lembrar que o número de mols é a massa, dividido pela massa molar, né? E a massa, no caso, é 6,54 gramas. Fazendo os cálculos, então, a massa molar do ácido é 151,21 gramas por mol. Perfeito? A questão número 3 nos diz o seguinte. Um metal M forma compostos com fórmula MSO4, né? Cujo Kps é 1,8 vezes 10⁻⁸ e forma também um hidróxido, né? De fórmula MOH2, cujo Kps é 2,8 vezes 10⁻⁶. Bom, caso os íons desse metal M²⁺ sejam adicionados a uma solução que é 0,02 molar em íons sulfato e também 0,02 molar em íons OH⁻, qual será o pH do meio quando o composto MSO4, né? O sulfato desse metal, iniciar sua precipitação. Bom, composto em MSO4, né? Sólido, se dissolvendo, enfim, vai liberar cada unidade de MSO4, né? Vai liberar em solução um íon M⁺2 e um íon sulfato, né? O produto da concentração desses dois íons será igual ao Kps. A solubilidade molar, portanto, será a raiz quadrada do Kps, 1,34 vezes 10⁻⁻⁰. No caso do hidróxido, né? Cada unidade que se dissolva vai liberar em solução um íon M⁺2 e dois íons OH⁻, né? Enfim, escrevendo a expressão do Kps, nós encontraremos que a solubilidade molar será a raiz cúbica do Kps sobre 4 e, portanto, a solubilidade molar é 4,12 vezes 10⁻⁶. Então, a solubilidade molar do sulfato é 1,34 vezes 10⁻⁻⁴ e a solubilidade molar do hidróxido é 4,12 vezes 10⁻⁶. É menor, né? É bem menor. Então, dos dois compostos, o hidróxido do metal M ou o sulfato do metal M, o hidróxido de fórmula MOH2 precipitará primeiro, né? O hidróxido precipitará primeiro, tá certo? Então, se o hidróxido precipitará primeiro, parte dos íons OH⁻ já terão sido removidos da solução quando o sulfato iniciar a sua precipitação, tá certo? Mas, enfim, isso foi só o começo do cálculo aí, né? Para termos esse primeiro raciocínio, né? E, na sequência, então, nós vamos propriamente aí calcular aquilo que é solicitado, né? Qual o pH do meio quando o sulfato desse metal começar a sua precipitação. Vamos lá, então. Bom, concentração inicial de OH⁻, 0,02 mol por litro, né? Então, pH menos o log da concentração de OH⁻, pH mais pH igual a 14, enfim, podemos calcular, então, um pH de 12,3. Como? Parte desses íons OH⁻ serão consumidos, serão retirados da solução, né? Porque, como já vimos, a solubilidade molar do hidróxido é menor do que do sulfato, né? O hidróxido vai precipitar primeiro. Isso significa dizer que, quando o sulfato começar a precipitar, necessariamente, a concentração de íons OH⁺ no meio será menor do que era, né? No começo, menor do que 0,02. O pH, portanto, terá um valor menor, né? Um valor menos básico, né? Bom, para o sulfato, né? Kps, que é 1,8 vezes 10⁻⁸, é igual à concentração do metal, mais 2, multiplicada pela concentração do sulfato, né? Que é 0,02, que é o que eu já tenho em solução. Isso me permite calcular a concentração do metal mais 2, né? Dos cátions aí, M mais 2, de 9 vezes 10⁻⁷ mol por litro, né? Para o hidróxido, né? MOH2, Kps, que é 2,8 vezes 10⁻⁶, é igual à concentração, né? Do metal vezes a concentração da hidroxila ao quadrado, né? Porque, enfim, cada íon mais 2, né? Do metal, correspondentemente, vai liberar em solução dois íons OH⁻, né? Bom, então, a concentração de OH⁻, sim, e a concentração do metal, acabamos de calcular, né? 9 vezes 10⁻⁷. Então, a concentração de OH⁻ vai ser a raiz quadrada, né? Do Kps dividido pela concentração do metal, que dá 3,11 vezes 10⁻⁻⁰. Então, a concentração de OH⁻ é 1,764 vezes 10⁻⁵. É o que restará em solução, né? Após o hidróxido ter precipitado, enfim, né? Porque o hidróxido tem uma solubilidade molar menor, né? Do que o sulfato, e só, então, a partir de um certo ponto, é que o sulfato começará a precipitar, né? E a pergunta é justamente essa. Qual será o pH do meio quando o sulfato iniciar a sua precipitação? Acabamos de calcular que a concentração de OH⁻ no meio, né? Quando o sulfato começar a precipitar, será de 1,764 vezes 10⁻⁵, né? O que nos permite calcular um POH de 4,754 e um pH, portanto, de 9,25, né? Um pH ainda básico, né? Você ainda terá íons OH⁻ no meio, mas um pH menos básico do que era no começo, porque, enfim, parte dos íons OH⁻ já precipitaram, né? Enfim, foram consumidos via precipitação do hidróxido, tá certo? Então, respondendo diretamente à pergunta, quando o sulfato do metal começar a precipitar, e lembrar que o hidróxido precipita primeiro, porque tem menor solubilidade molar, quando o sulfato começar a precipitar, o pH do meio será de 9,25. A questão número 4, então, nos diz o seguinte. Um hidróxido de fórmula, um hidróxido de fórmula MOH2 tem KPS 5,49 vezes 10⁻¹⁶. Se uma solução saturada desse hidróxido pode ser preparada, dissolvendo 0,239 miligrama do composto em água, obtendo-se 500 ml de solução, qual a identidade de M, né? Bom, esse hidróxido aí, MOH2, vai, cada unidade que se dissolva, vai liberando em solução um íon M mais 2 e dois íons OH⁻, né? Bom, escrevendo aí a expressão do KPS, KPS é igual a 4X3, né? E nesse caso, perceba-se que foi informado que nós temos aí uma solução saturada, né? Então, se encontra efetivamente dissolvido aí nessa solução, nesse 500 ml de solução, o número total de mols, né? Desse hidróxido MOH2 que nós podemos dissolver. Por isso, então, nós podemos trabalhar aí utilizando o valor de KPS, né? Bom, o X, nesse caso, é a solubilidade molar, né? É raiz cúbica de KPS sobre 4, o KPS foi fornecido, né? 549 vezes 10⁻¹⁶, o que nos dá uma solubilidade molar de 5,158 vezes 10⁻¹⁶, perdão, 5,158 vezes 10⁻⁶, menos 6, menos 6, né? 10⁻⁶ mol por litro. Bom, então, em 1 litro de solução, eu consigo dissolver no máximo 5,158 vezes 10⁻⁶ mol desse hidróxido. Bom, em 500 ml, eu terei dissolvido, então, metade desse número de mols, né? 2,579 vezes 10⁻⁶, né? Então, a massa da qual eu disponho, né? A massa que eu dissolvi, 0,239 miligrama, ou seja, 0,239 vezes 10⁻³ grama, corresponde a 2,579 vezes 10⁻⁶ mol do composto, né? Então, 1 mol do composto corresponderia a, enfim, é uma simples regra de 3, 1 mol do composto, então, tem a massa de 92672 grama, ou seja, a massa molar do meu hidróxido é 92,672 gramas, né? Então, se da massa molar do hidróxido eu subtraio a massa das duas hidroxilas, né? 34 gramas por mol, eu fico, então, com a massa do metal M, né? 58,672 gramas, né? Gramas por mol, massa molar. Mas, enfim, consultando, então, a tabela periódica, eu verifico que esse elemento é o níquel, né? Cujá massa é 58,693 gramas, né? Nenhum outro elemento, enfim, se confunde, né? A massa, tem massa próxima sequer, né? Ou temos o cobalto, que tem uma massa bastante próxima, mas que é 58,93, né? Nós calculamos 58,67 e a massa do níquel é 58,69, né? Então, o elemento, sem dúvida, é o níquel, né? O único elemento com a massa aí mais ou menos próximo, enfim, muito próximo, na verdade, é o cobalto, mas, enfim, de qualquer forma, não se confunde. Então, a identidade de M, né? É níquel. M igual a níquel, perfeito? O metal aí, no caso do hidróxido, é o níquel, ok? Vamos, então, para a última questão. Bom, a última questão, então, a quinta e a última questão nos diz o seguinte. Qual o volume de uma solução 98% e com densidade de 1,0542 gramas por ml de um ácido fraco, né, cuja massa molar é 60, né, 60 gramas por mol e cujo Ka é 1,8 vezes 10⁻⁵ e, ademais, esse ácido é monocrótico, né? Então, qual o volume de solução, né, desse ácido com esses dados aí, digamos assim, deve ser adicionado a 100 ml de hidróxido de sódio, 50 gramas por litro, para obter um tampão com pH de 9,8. Com pH de 9,8. Bom, pH mais pH é igual a 14, né? Então, se o pH é 9,8, o pH é 4,2, né? Eu tenho aí um ácido fraco, monoprótico, né, e vou acrescentar hidróxido de sódio. Ora, esse ácido fraco monoprótico se dissocia íons H⁺ e íons A⁻, né, que é a base conjugada desse ácido fraco. Hidróxido de sódio é uma base forte, sempre sendo adionizada, né, íons Na⁺, íons OH⁻ em solução e cada íon OH⁻ que eu acrescentar vai se combinar com o íon H⁺ do ácido, produzindo molécula de água e, de acordo com o princípio de Le Chatelier, eu vou deslocar o equilíbrio químico aí para a direita, né, e mais moléculas do ácido H vão se ionizar, né? Bom, moral da história, num certo ponto, né, eu terei aí um número não desprezível de mols, né, de moléculas, um número não desprezível de mols, enfim, um número não desprezível de moléculas do ácido, né, e terei também um número de mols não desprezível, né, do íon A⁻, né, da base conjugada desse ácido fraco. Ora, um ácido fraco e a base conjugada desse ácido fraco, ao mesmo tempo, né, na solução, né, ora, isso é uma solução tampão, né, e nesse caso, evidentemente, é um tampão ácido, né, já que eu estou lidando aí com um ácido fraco e a base conjugada desse ácido fraco. Então, para calcular o pH do tampão, eu posso usar a conhecida equação de Reynolds-San-Hassel-Barr, né, pH é igual a pKa mais log concentração da base conjugada dividida pela concentração do ácido, né, Bom, e o pKa, né, pH é igual, né, pKa mais log concentração da base conjugada, sua concentração do ácido, repetindo aí, né, a equação. E o pKa é o log do inverso de Ka, ou enfim, menos o log de Ka, né. Então, o pH que eu desejo para a minha solução é 4,2, menos o log de Ka, o Ka foi fornecido, né, 1,8 vezes 10 é menos 5, só sobra uma incógnita aí, né, que é o log da concentração da base conjugada dividida pela concentração do ácido, né. Fazendo os cálculos, o log desse quociente, né, concentração da base conjugada dividida pela concentração do ácido, deve ser igual a menos 0,54. Consequentemente, ao quociente, né, a relação entre a concentração da base conjugada e a concentração do ácido deve ser igual a 0,288. De posse, então, dessa informação, nós podemos agora calcular, né, aquilo que efetivamente se solicita, né. Vamos em frente, então, para terminar a questão. Bom, nós já havíamos calculado anteriormente que para o pH, né, para que o pH desse meu tampão ácido seja 4,2, eu preciso que a concentração da base conjugada a menos dividida pela concentração do ácido fraco, Ka, seja igual a 0,288. Bom, mas detalhe, né, tendo em vista que tanto a base conjugada quanto o ácido fraco estão na mesma solução, né, se assim não fosse, nós não teríamos, inclusive, uma solução tampão, né, tendo em vista que eles estão na mesma solução, tanto faz dividir a concentração em mol por litro da base conjugada pela concentração em mol por litro do ácido fraco, quanto dividir, né, o número de mols da base conjugada pelo número de mols do ácido fraco, ou seja, a relação, né, entre o número de mols da base conjugada e do ácido fraco é igual a relação entre a concentração em mol por litro da base conjugada pela concentração, né, em mol por litro do ácido fraco, tá certo? De forma tal que nós vamos raciocinar aí em termos de número de mols, né, porque o quociente é exatamente o mesmo. Então, o número de mols da base conjugada dividido pelo número de mols do ácido fraco deve ser igual a 0,288. Ora, o ácido fraco H reage com hidroxysódio produzindo água e produzindo sal correspondente, Na⁺, sendo que A⁻ é a base conjugada do ácido fraco H, né. Se eu vou consumir completamente o 0,125 mol de hidroxysódio, quer lembrar que a concentração da solução de hidroxysódio é 50 gramas por litro, o que me dá 1,25 mol por litro. Nos 100 ml eu tenho uma décima parte, né, de 1,25, ou seja, 0,125 mol de hidroxysódio, o que significa dizer 0,125 mol de OH⁻, né. Então, esses 0,125 mol de hidroxysódio vão reagir com 0,125 mol do ácido HA produzindo 0,125 mol da base conjugada A⁻, né. Então, o número de mols da base conjugada A⁻ será 0,125 dividido pelo número de mols do ácido HA é igual a 0,288. Mas detalhe, bom, então o número de mols do ácido HA é 0,434, né. Bom, mas detalhe, o número de mols que eu tenho do ácido ao final, esse 0,434, é após a adição do 0,125 mol. Após a reação, melhor dizendo, né, estou acrescentando, né, o ácido HA é uma solução, né, do hidroxysódio. Mas, enfim, após a reação entre o ácido e o hidroxysódio é que me restam esses 0,434 mol do ácido, né. Mas eu tenho que considerar também o número de mols do ácido que foi consumido, né, para reagir com o hidroxysódio, que é justamente 0,125 mol. Então, o número total de mols do ácido que eu tenho no início, que eu acrescento, né, à solução do hidroxysódio, é a soma de 0,125 com 0,434, ou seja, 0,559 mol do ácido. Multiplicando pela sua massa molar, isso corresponde a 33,54 gramas, né. Se eu tomar 33,54 gramas daquele ácido, né, enfim, 98%, cujo carbo é 1,8 vezes 10 é menos 5, etc e tal, e acrescentar aos 100 ml da solução 50 gramas por litro de hidroxysódio, eu vou ficar com um tampão de pH 4,2, né. Mas a pergunta não é qual é a massa, mas é qual é o volume, né. Mas lembrar que a solução do ácido, ela não é 100%, ela é 98%. Ou seja, para ter 98 gramas do ácido, eu preciso tomar 100 gramas da solução. Então, para ter os 33,54 gramas do ácido, eu preciso de 34,22 gramas da solução 98%. Mas a pergunta ainda não é essa, a pergunta é qual é o volume, né, dessa solução 98% que eu devo tomar. Densidade é a massa dividida pelo volume, então o volume é a massa dividida pela densidade, né. A densidade foi fornecida, a massa que eu preciso da solução 98%, eu calculei ainda pouco. Então, o volume dessa solução 98% que eu necessito é de 32,46 ml, ou se quisermos aí deixar só com a casa decimal, após a vírgula, né, 32,5 ml, né. Enfim, esse é o volume que nós necessitaremos, né. Então, nesses 32,5 ml da solução 98%, eu terei 33,54 gramas do ácido, né, com aquele valor de pKa, com aquele valor de Ka, e consequentemente com aquele valor de pKa, né, aí se eu acrescentar, então, esse volume, 32,5 ml, que corresponde a 33,54 gramas do ácido àquela solução, né, 1,25 mol por litro, ou 50 gramas por litro, né, de hidroxil sódio, eu vou terminar produzindo um tampão, uma solução tampão, no caso um tampão ácido, cujo pH será 4,2, tá certo? Mas, enfim, respondendo aí diretamente, por fim, repetindo, né, a resposta, né, qual o volume de uma solução, 98%, etc. O volume de solução do ácido que eu devo acrescentar é de 32,5, ou sendo, né, mais exato aí, 32,46 ml, tá certo? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.